Guilherme apostou alto, mudou de profissão e foi se dedicar à produção de orgânicos. Vale a pena sim, traz satisfação pessoal, tem uma missão mesmo assim de vida e uma prestação de serviço para a comunidade, que é produzir alimentos livres, isentos de agrotóxicos, de veneno, alimentos de alto valor, nutricional. Esse é o maior retorno eu vejo. Hoje ele conta com 4 hectares, onde cultiva mais de 30 espécies, várias delas ao mesmo tempo, formando assim um consórcio de plantio. Esse é o motor do sistema, né? É trabalhar com biodiversidade, entendendo que a biodiversidade que traz a estabilidade, que traz a resiliência do sistema e que essa biodiversidade bem manejada, bem trabalhada e bem encaixada, ela se autoalimenta, se retroalimenta, seguindo os princípios da natureza, da floresta, que ela se autocura, ela se autoaduba, ela se entende com ela mesma. Pelo sistema de agrofloresta, o agricultor Guilherme produz cerca de 2 toneladas por mês de frutas, legumes e verduras, sem nenhum agrotóxico. E é esse tipo de comida saudável que vai para a mesa da Nina. Há 4 anos, ela mudou a alimentação e busca consumir apenas produtos orgânicos. A grande vantagem que eu acho é a saúde mesmo, né? A gente consumir menos produtos químicos, produtos químicos que sabidamente fazem mal. Então, para a nutrição, o sabor do alimento é muito mais marcante. A gente sente realmente o sabor daquele alimento, não tem interferência química. E para estimular formas de produção, como a do Guilherme, e garantir que consumidores como a Nina tenham acesso a esses alimentos, o Brasil conta, desde 2012, com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A iniciativa, que tem grande envolvimento da sociedade e também dos governos locais, ajudou 5.300 municípios a investir 30% do orçamento para alimentação escolar, em produtos orgânicos e agroecológicos, comprados de agricultores familiares. A agroecologia fala muito próximo com a questão social, quando ela inclui famílias, é um esforço de protagonismo no território. Quer dizer, ela fala de famílias incluídas, ela fala de famílias gerando emprego e renda, ela fala de território valorizado, porque geralmente essas famílias, essas atividades, estão em parte do território brasileiro e que nem sempre estão incluídas no esforço nacional de desenvolvimento. Portanto, inclui territórios também no esforço nacional de desenvolvimento. E esse, eu diria, é o grande diálogo da agroecologia com o desenvolvimento sustentável. E a ação foi reconhecida internacionalmente. O Brasil ganhou a categoria prata entre os oito finalistas que disputam o Prêmio Políticas para o Futuro, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma premiação como essa nos endereça algo que é muito caro para todos nós. Ela valoriza e dá visibilidade a um conjunto de práticas que, na nossa avaliação, são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. Vale a pena, compensa também. Não te torna rico não, mas te faz feliz.